Hoje eu vou ensinar a complementar o detalhamento da sua bancada no AutoCAD usando o SketchUp. Aqui no AutoCAD eu tô fazendo o detalhamento de uma bancada, como vocês podem ver, e eu vou ensinar a deixar ela assim, bonitinha, no AutoCAD, tá? Aqui a gente já tem ela no Sketch, esse aqui é um modelinho que eu já fiz, e esse aqui é o modelo que eu estou fazendo agora, tá? A gente tem a vista, que eu ainda não terminei, a gente tem a planta de cima, tá? E a gente vai fazer esse detalhe aqui com a bancada que vocês viram aqui no Sketch, tá? O que a gente faz? Você vai pegar essa bancada, vai copiar ela, e vai jogar num arquivo de SketchUp, tá? Quando ela chegar aqui, você olha todas as linhas, vê se não tem nada flutuando, igual tem aqui atrás. Inclusive, vou aproveitar, deixa eu corrigir rapidinho. Então, quanto mais certinho for, quanto menos linha tiver, melhor para o AutoCAD, tá? Menos você tem que ficar limpando lá depois, ok? Então, aqui nós temos a bancada, né? Ó, por que que é importante? Limpa todas as linhas que são inúteis, tá? Aqui embaixo, eu sempre gosto de deixar o fundo reto, tá? Porque, às vezes, as linhas aparecem lá no AutoCAD. Então, limpa tudo, deixa só as linhas necessárias. E, após você ter terminado, você vai exportar ela para o AutoCAD, tá? Nesse caso aqui, ó, esse pedacinho da bancada, que vai em cima do vaso de caixa acoplada, ele é uma peça separada, tá? Então, aqui é bacana deixar a linha, tá? Porque ela já vai aparecer lá no AutoCAD também, mostrando que essa aqui é uma parte que vai solta, e lá na obra você monta. E aqui é a parte da bancada, tá? Duas peças que, quando juntar, ficam uma só. Se você transportar essa bancada aqui para a obra inteira com essa pecinha, a chance dela esbarrar em qualquer coisa e quebrar é muita, tá? Então, como é uma pecinha muito fina, o ideal é colocá-la separada mesmo, e aqui vai ter a junta de uma e outra, tá bom? Então, feito isso, você vai colocar na posição que você quer. Eu gosto de colocar assim, ó, bem de ladinho, que dê para ver os ângulos, dê para ver que são alturas diferentes. Pessoal, eu tenho muita dúvida nessa parte aqui. Aí você vem aqui em File, tá? Exportar, Gráfico 2D. No Gráfico 2D, você vai clicar aqui em AutoCAD DWG. Vai colocar o lugar onde você quer salvar, aqui eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Salvou, você vem na área de trabalho, clica no arquivo em AutoCAD, abriu, aqui está a sua bancada perfeitinha em 2D, tá? Quando ela vem assim, as cotas não batem. Então, eu vou pegar essa bancada, vou levar para o arquivo certo, que é esse daqui, tá? Como a escala está diferente do AutoCAD e do Sketch, ela veio para cá pequenininha, tá? Se você também tiver essa dificuldade, é só você vir aqui, selecionar tudo, clicar em SC no AutoCAD e colocar a escala referente, aqui no caso a minha, S100, tá? Puxei para cá a bancada, vou digitar o MA para copiar o layer correto, porque ela veio no layer 0. Prontinho, toda no layer certo, que é o 3, que é o layer que a gente faz a bancada, depois eu vou mudar aqui o layer da torneira. E a gente vai colocar as cotas, tá? No caso, quando você traz a bancada assim, em perspectiva do sketch, ela não vem com a escala correta, como se você modelasse ela aqui, usando o AutoCAD 3D. Tá? Então, o que a gente faz? Vou pegar uma medida só para mostrar para vocês. Essa medida de frente aqui, ó, é 10. 10, mostrando na planta para vocês verem. Aproveitar e consertar essa cotinha aqui, pronto. Aqui também tem que dar 10, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta de cota, angulada, tá? Porque a reta não vai dar certo aqui. Eu clico de um ponto, clico no outro e puxo. Tá vendo que deu 13 em vez de dar 10? Porque dá essa diferença mesmo, tá? Quando vem do sketch para cá, não vem exatamente na escala certinha, porque ela vem com ângulo e não modelada aqui dentro. Então, em vez de ficar tentando ajustar a escala aqui, que vai dar erro uma hora ou outra, você clica dentro da cota e edita, tá, gente? Apenas use isso neste caso aqui, de trazer algo em perspectiva que vai mudar de tamanho quando você trouxer para cá, tá? Nunca edite cotas, ela é importante porque ela mostra o tamanho exato do projeto, tá? E vai ficar, depois que eu terminar de colocar as informações, igual essa que está aqui em cima. Bom, aí quando você terminar, você põe todas as informações que tem nas plantas, tá? Aqui na perspectiva, também usando sempre os layers corretos.